Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Shadow of the Tomb Raider E estamos continuando aqui Eu saí, acabei saindo lá da tumba que a gente estava No off mesmo, para não perder muito tempo E bora continuar aqui a história Estamos em um lugar meio maligno aqui Um lugar que exala a morte E vamos continuar a história O que o jogo nos aguarda? É só um barulho Pegar mais um impulso, né? Não confiava naquele segundo impulso ali não Aí Tem como cortar essa corda aqui? Tem Oh, again Ok, ok Dropou uma doze ali para nós É aquela doze pump action ainda É aquela que regaça, não é? Pega logo, Lara Fica moscando não Caiu assim na frente, só pega Ela mesmo Buy shop 600 Escopeta das forças da trindade Ela está no 4? Está no 4 Vamos ver se dá para comprar alguma coisa aqui Inspiração do jacaré 2 Hum, isso aqui é interessante Finta do puma Tem que esquivar e apertar F Já vamos dar uma melhorada nessa doze aqui Nossa, as doze que nós temos aqui Uma doze silenciada Mas não vamos usar ela não, né? Vamos usar a do Do modo story aqui Que senão vai ficar Muito apelão Aqui a gente tem que aumentar o dan dela, né? Acho que a recarga é bom também, né? E a precisão, vai Melhor é uma bichona aqui Nossa, a doze é muito louca, né? Aí Esse aqui está cheirando ruim Vai dar B.O. isso aqui Não mais esse lugar apertado aí É cheio de sangue Já passou um trem correndo aqui Eu saio dali da escuridão Ah, que susto, velho Ia falar certeza Que eles já devem saber Que a Lara está aqui, né? Porque Que a Lara está aqui O bicho tem arco e flecha Quanto eles são? O bicho tem que atirar de doze Acabou? Hora de Pegar mais Tudo cheio Não posso carregar mais nada Ah, respeitado Destrua Puxa Puxa cinco Refiges Usando corda Será que tem mais algum aqui pra trás? Porque ele não vai aparecer numa coisa? Bora continuar aqui Então Então As criaturas aí apareciam E as bichas Malignas As bichas Malignas Não tem nada Cheio Esse bicho passando aqui em cima Pelo que parece vai ter outro pose Ainda Ainda deve funcionar Dá pra dar um tiro de doze aqui dentro d'água? Não dá, né? Seria muito fácil Dá pra escutar o... Se a água passa por aqui Eu também passo Esse rosário possui seis terços Em vez dos cinco de costume Um exemplo muito ornamentado Da versão brigitina Parece que possui uma gravação Gravação nessa aqui atrás Com certeza que a gravação é essa aqui atrás Andres Lopes Oi Andres Lopes É que pelo menos tem que conectar a primeira, né? Senão não tem como rodar Tem algo bloqueando Sério Algo deve estar travando o mecanismo Será que é na mão mesmo que arranca isso aqui? É na mão Preciso girar isso eu mesma Pronto Ah, vou passar aqui pela brecha Vai lá Passa aí Cadê os perigos marinhos? Os perigos aquáticos, né? Opa Opa Nossa Quase morri Ela não corta isso daqui? Corta Tem que deixar um jeito de atravessar Caramba, o bicho caiu na minha frente Por que que os Falmer desse cara, hein? Agora já puxou logo a doze pra ele Largar a mão desse bicho Nossa, só os espetos aqui no chão Caiu, morreu Ah, não acredito É, eu ia falar que caiu, morreu e eu morri Criação de conteúdo Tem que achar um jeito de atravessar Dá pra pular pra cá, ó Não precisa ter medo Nossa, eu morri muito feio daqui Mas também ela não pulou de lado assim, ó Ela tinha que pular, ó Aí, ó A câmera virou ali A Lara bugou toda Com uma carta aqui É, aqui vai acontecer treta, né? Só por causa daquele barril flamejante ali Já dá pra saber O que tem atrás dessa porta? Não é explorado aqui embaixo da água Não é? Não tem que sairxo Não tem que sair fora daqui Olha o barulho dos bichos. Todo cheio. Não posso carregar mais nada. Os bichos fez mó estraga aqui, velho. Ó o tanto de morto. Oi. Isso bem que a galera da tringada... Ai, que susto. Ai, ai, ai. Uh. Preciso fazer a água chegar até a roda. Queima aí. Preciso fazer a água chegar até a roda. Mano, esses bichos lembram muito os Falmer do Skyrim, que já jogou Skyrim, sabe? Preciso fazer a água chegar até a roda. Os bichos estão de dentro dos buracos muito loucos. Preciso fazer a água chegar até a roda. Tá, entendi já. Você precisa fazer a água chegar até a roda. É aquilo ali, velho. Preciso fazer a água chegar até a roda. Olha o diabo ali subindo. Toma. Preciso fazer a água chegar até a roda. Tá, vejamos como vamos fazer... Vejamos como vamos fazer isso. Pra que ela precise fazer a água chegar até a roda. Tem que deixar essa daqui aqui. Ah, tem uma lá, ó. Hum, entendi, ó. A gente roda pra cá. Mas eu vou parar de... Porque esse bicho sumiu? O bicho sumiu. Vamos pro outro lado. Aqui, ó. Servir como se fosse uma ponte. A gente sobe aqui. Certo. Vamos trilogar isso daqui antes que sobra um bicho aqui atrás da gente. Bicho tanque, velho. Preciso fazer a água chegar até a roda. Agora sim, tô perdendo. Agora sim, tô perdendo. Isso. Assim. Quase pronto. Tá, acordei os bicho. Ai, travou tudo. De onde eles estão vindo? Meu Deus, tem uns bichos aqui. Ah, que isso? Esse que vem. Tem um atrás de mim? Tem. Ai, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. оп. Não, não. Não tem que fazer a água chegar até a roda. A esquiva é perfeita ali, então é bem efetiva, mas tem que ser perfeita, perfeita mesmo. Vamos abrir aqui, né, pra formar uma passagem. Alguma coisa aqui. Isso que ela tá ficando bastante tempo de badalha, né. Isso aqui deve ser pra voltar, né. É, que volta ali. Os bichos só observando a gente. Cadê os melee? Tiro no joelho. Preciso fazer a água chegar até a roda. Preciso fazer a água chegar até a roda. Ah, sabia. Tô escutando o barulho do bicho. Preciso fazer a água chegar até a roda. Eu acho que é que eles não param de vir. Que agonia, velho. Isso não gira. Só tá vindo. Preciso fazer a água chegar até a roda. Ah, não gira por quê? Preciso fazer a água chegar até a roda. Vamos empurrar esse treco aqui. Não, não tem como. Preciso fazer a água chegar até a roda. Preciso fazer a água chegar até a roda. Preciso fazer a água chegar até a roda. Tem que encher aqui então. Ótimo, isso é promissor. Enchendo aqui a gente consegue quebrar esse negócio Preciso fazer a água chegar até a roda Não morreu, velho, tá de brincadeira Preciso fazer a água chegar até a roda Tem mais aqui então Voltei aqui galera, o jogo deu uma travada Foi Tchau 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 Atal Tchau Eles não entraram. Essas figuras parecem aquelas criaturas, mas são graciosas. A caixa prateada de Ischel foi forjada no paraíso e trazida à terra. Aquelas criaturas fizeram a caixa? Nenhum falso deus ou fanático poderá passar. Eles já estão protegendo. É por isso que me abordaram tão agressivamente? Eles mantêm a caixa aqui até que o sol se renove. Aqui. Tem que ser aqui. Um eclipse e uma garça. É como as tatuagens da Honorato. Mas onde está a caixa? Não, 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 não. Então só as duas. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Então eu só acho que a Trindaz já pegou a caixa. Olha aquela clássica fuga, né? . , ,, . . . . . . . O bicho cai matando mesmo. Nossa. Deve ter uma flechada no pescoço aqui. Ai, tem meio outro. Ai, tem meio outro. Ai, tem meio outro. Ai, tem meio outro. Saiu me com vida. Ai, tem meio outro. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Olha o equipamento aí. Eu posso usar isso pra sair daqui. Equipamento de escalar saliências. Olha o equipamento de escalar saliências. Olha o equipamento de escalar saliências. Novas alturas. Novas alturas. Não tem mais alturas. Não tem mais alturas. Nossa, nossa, que coisa horrível A boneca rodou tudo ali Sim Foi, voltou Todo cheio, não posso carregar mais nada O jogo pedindo pra gente fazer rapel Vou continuar a escalada aqui Vou ter que pular, não tem outro jeito Um visorão passando ali Matei o visorão A gente não pode pegar ainda o veneno deles Porque a gente não tem habilidade Aspirando ele já As passas aqui por baixo Foram pra lá Vou pegar um ar aí Já vamos entrar aqui Já vou passar Pra cá Cidade oculta Será que não pode aparecer com arma Na cidade Por isso que ela chega aqui e faz a boa Acampamento aqui Onde que vai ser a missão agora Será que tem um transporte rápido pra lá Não Seja lá Atrapalhar Atrapalhar a pescaria do povo aqui Acho que não dá pra ler ainda Não consigo decifrar o dialeto Deve estar faltando algo Deve estar faltando conhecimento Saçando só a beijada our Bugar o jogo até ele subir Subiu Onde você corre? Você tem que me ouvir? To aqui Não estamos na Unurado Estamos numa caverna próxima A entrada está marcada com uma garça e um eclipse Eu estou a caminho Aqui, ó Garça e o eclipse Talvez eles pudessem dar com a ajuda Está com você? Era uma armadilha A caixa foi levada E a Unurado capturada Nós sabemos Estamos criando um plano Ela está na prisão perto do antigo tempo Hakan fez uma investida E foi pego também Vamos atacar a ponte que leva até a prisão É arriscado E se eu subir aqui Libertar ela e daí sinalizar para atacar Isso pode funcionar O Wesley está averiguando o tempo no Distrito Superior Ele pode achar uma entrada Vou falar com ele Teremos reforços quando possui a liberta Muito bem Para dar força e segurança Obrigada Bora Túnica com armadura e vestimenta para a cabeça O grande Santitica E o escudo do Criador da Era Nossa, pegamos uma roupa quente aqui Foi Zol O Nurato acredita nisso Para mim isso basta E o Zol? Vou conversar com a mulher aqui Lara Sim? Eu sou Corianca O Nurato falou muito bem de você Fui eu que abri a passagem das antigas casernas Quando o Atsli foi capturado Você também ajudou com isso Somos irmãs da mesma causa Ah, entendo A tatuagem Você é... Uma dos desprovidos, sim Mas isso é passado Antes do Amaru Quando lutávamos por outra coisa Ele desfez minha ordem para os sacerdotes dele Agora só tem eu Mas fiz um juramento Nunca dar um passo para trás na luta Então agora visto as cores da rebelião Meu dever é para com a Rainha Unurato Bom, eu conheço muito bem a reputação dos desprovidos Historicamente falando É uma honra Você é gentil Ouvi você falar sobre o Imperador Sintitika Sim O primeiro Imperador de Paititi Ancestral da Unurato Ele criou essa era Tudo que vemos Tocamos, cheiramos Tudo pelo que lutamos Eu nunca tinha ouvido falar desse escudo O... O escudo do Criador da Era Ele é a evidência que essa rebelião precisa Para entender que Unurato é aquela que deve liderar Paititi e a Nova Era No escudo está inscrito o ritual de ordenação O ritual provará que a Rainha Unurato é a próxima Criadora da Era Que só ela pode criar o destino E não o falso deus Amaru E cadê o escudo? Escondido Nas profundezas da montanha Além do caminho de Huracan O caminho de Huracan? É uma provação Que testa todos aqueles que buscam o escudo Já tentou achá-lo? Era minha missão antes do Atsli ser capturado Infelizmente precisei adiar Desde o resgate A seita sabe que planejamos alguma coisa Então Preciso preparar nossos guerreiros E o escudo precisa esperar Mas se esperarmos demais Temo que Amaru o encontre primeiro E atrapalhe Unurato Se ele conseguir o escudo Ele pode unificar Pai Titi Com uma mentira qualquer E se autoproclamar Criador da Era Ele vai recriar o mundo como bem quiser Isso Não vamos deixar Era isso que eu queria ouvir Aquele com o Tio é meu amigo O nome dele é Jonah Eu falo com ele se achar alguma coisa Eu ficarei perto dele Obrigada, Lara Isso é louco Conversa mó grande, velho É maluco Eu tinha que ter feito alguma coisa Só dá pra melhorar a cadência aqui Minha habilidade Três pontos Resiste ao dano de inimigos Por um breve período Após colar ferimentos Durante o combate Ah, isso aqui é interessante Pegamos uma panada mais rápida ali E outra pra puxar o arco mais rápido Bora lá O som tá pra cá Tempo Possível Não posso levar mais nada E aí Vila bucismana Vila bucismana Todo cheio Não posso carregar mais nada Vila bucismana Vila bucismana Vila bucismana Vila bucismana Vila bucismana Que eles sejam amaldiçoados Que isso, o povo todo preso aqui Dá pra passar Dá Dá por causa da roupa nova Ela tá com a roupa da trindade Eu aconselho cautela Nós acabamos com a revolta Mas eles ainda estão por aí Só você é um alvo Eu consigo lidar com qualquer rebelde Todos esses soldados mortos Bem mais rebeldes do que sectários Nossa, morreu gente aqui Vários prisioneiros aqui Que isso, matou o cara aqui Na nossa frente Acho que não dá pra ler também É, não dá Bom que ele fica no mapa, né Monolito Não tem espaço suficiente para isso Sai daqui Não tem espaço suficiente para isso Lara Seu disfarce de guarda serpente é ótimo Descobri a senha da prisão Onde estão mantendo a minha mãe Olhos inocentes piscarão ao amanhecer Quando a fraqueza ceder Entendido Vamos libertá-la, Aetzli Tem mais uma coisa O Hakan foi capturado Precisamos de todos os nossos rebeldes na luta Ele é o pai da minha amiga Kaiara Se ele for sacrificado, eu... Eu verei o que posso fazer Um monte de item para coletar aqui Passar a mão em tudo Isso aqui é a secundária Impossível Não posso levar mais nada Papá, não pode me deixar, por favor Você aí Garota Saia de perto dessa porta Seu pai rebelde morrerá por conta das ações dele Papá Eu te amo Deve ser a Kaiara A garota que Aetzli mencionou Isso significa que Hakan está naquela cela Tem que achar um jeito de soltá-lo Desculpe, Hakan Mas isso não te preocupa? Me preocupar? Com o quê? Kuku Kahn tem reunido tantas pessoas para sacrifício ultimamente E não são só rebeldes que eu... Bom... Acha que a morte é demais? Eu sei o que deve ser pago aos deuses para que o sol não morra Mas... Perdão Ajuda a garotinha aqui, então Desculpe, Aral Por favor, não me machuque Eu só queria dizer adeus para o meu pai Não vou te machucar, Kaiara Faço parte da rebelião Como sabe o meu nome? Seu amigo Aetzli disse que eu devia te ajudar Ele... ele disse? Sim Por que você não me diz o que aconteceu? Meu pai culpa Kuku Kahn pela morte da minha mãe Eu disse a ele que nada traria de volta Mas ele não me ouviu Ele tentou matar Kuku Kahn Agora ele irá morrer e eu ficarei sozinha Ei... Vai ficar tudo bem Talvez eu possa ajudar Sério? Há outros rebeldes aqui na praça Eles querem ajudar também, mas... Eles têm medo Talvez você possa convencê-los Farei tudo o que puder, Kaiara Prometo Não deixarei tirarem o seu pai de você Obrigada, Hal Me chame de Lara Vou ajudar a menina aqui, então Quero libertar o prisioneiro, mas não posso sozinha Você deve ser a Ixique que o Nurato falou Se for seguro Posso ajudar a abrir a porta Bem, seu Zahal Apreciando as execuções? As execuções? É claro, mas preciso que pare as preces por enquanto Tudo cheio Não posso carregar mais nada Não se alarme Sou amiga da o Nurato Estou tentando libertar o prisioneiro E preciso da sua ajuda É claro, mas esses guardas vão nos matar se chegarmos perto Lide com eles primeiro Depois... Te espero, amiga Gostaria de ver o prisioneiro Com todo o respeito, Hal Mas ele será executado por ordens do próprio Kuku Kahn E peço também para que saia da praça Para sua própria segurança Já cansei de escutar reclamações desse rebelde Vamos logo com o massacre O seu corpo por sangue... Tocaria seus instrumentos para o enviado dos deuses? Ficaríamos honrados, Hal E agora a música? Ainda está disposto a ajudar? Sim, assinque os guardas, porém Temos que garantir que todos fiquem prontos Estamos seguros Me ajude a abrir a porta Sim, temos que ir Tá, os guardas saíram Então vamos, agora Deve bastar Vai rápido, rápido Esse pavão maluco aqui Falcão O que quer, sacerdote? Não se preocupe Sou uma amiga Não tenho amigos que se pareçam com você Confie em mim Sou um lobo em pele de cordeiro Sua filha está esperando Consegue andar? Caiara Droga Caiara Vá Vá pra algum lugar seguro Vou te achar Um quebrado que aqui Vou achar uma saída daqui Por aqui Por aqui Fique perto São as antigas casernas Por aqui Caiara Estou chegando É, não tem nada Nada que parece ser perigoso por aqui Não perder Se trabalharmos juntos Podemos mover essa pedra Obrigado Por me mostrar o caminho Você ajudou Isso não O caminho Porque é importante Pra minha filha Aqui Esta faca Ela pertenceu a minha esposa Eu ia matar O Kukukan com ela Mas agora Não tem utilidade pra mim Faca reforçada Pode cortar cordas Mais grossas Papá Ah, Caiara Achei que eu nunca mais deveria Papá Desculpe Minha filha Deixa eu olhar pra você Prometo que eu nunca Te deixarei novamente Vamos Vamos pra casa É isso Salvamos o cara Aqui então Resgate Hacando secretários Que conclua Uma missão secundária Duas conquistas Então Com uma cajadada Olha só Essa arma de madeira É quase uma réplica Perfeita É uma cajadinha De uma de madeira Dá mais uma olhadinha Nas coisas Aqui Um baú secreto Aqui Essa dá gaza Né É gaza Vamos ver se dá pra comprar No Tinha um comerciante Aqui Não tinha Não, não tem Achei que tinha Que isso Pouso de jaguar É estranho Não ter um comerciante Porque Um lugar Parece um mercado Só os exaltados E sapientes Podem adentrar Neste solo sagrado Olhos inocentes Piscarão ao amanhecer Quando a fraqueza Perecer Pode passar Passa pulando Então Por quanto tempo Irão manter Essa repelião De Araque Até nós Vencermos E você Não ser mais Amaru Lembre-se De quem você é Eu sou Um de vocês Sim É por isso Que mandou Me prenderem Se meu irmão Estivesse vivo Que esteja em paz Sim Ele acharia Essa discussão Uma perda de tempo Volte para casa Eu estou em casa Esse é meu lar Oh, Nurato Contemple por um instante O quanto Pai Titi Prosperará Quando raiar O amanhecer De um mundo Sem ameaças externas Não é você A ameaça Recriar O mundo Nós criamos O destino Juntos Como somos Tudo Pai Titi Não sobreviverá Não sobreviverá Não Nós Sejamos ousados Indecisivos Haja comigo Preciso da sua inteligência e resiliência em meu mundo Um mundo dominado pela seita Kukulkan Ou deveria dizer Trindade Se o que você quer é o controle Pode tê-lo Só me ajude agora Garanta a segurança de Pai Titi Fique à vontade para governá-la como quiser Darei o trono a você Eu farei isso Não Eu encontrarei a caixa E restaurarei o sol Que a luz dele julgue você Por que me despreza tanto? Leve ela de volta pra cela Pode me mandar de volta Mas nunca trairei nosso povo Não Você só falhará com eles A caixa se foi Um missionário Andrés Lopes Arrubou há 400 anos O que? Você Desperdiçou sua vida Procurando no lugar errado Agora me deixa Você Continuar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, a gente vai ficando por aqui Chegamos ao fim de mais um vídeo Se você gostou do conteúdo Curte, comenta, compartilhe Dê indicações de jogos Que vocês querem verem aqui no canal Se inscreve no canal Que me ajuda demais Fiquem com Deus que é a base de tudo E até a próxima Fui!